Bom, entramos mais uma vez com mais um vídeo gravado agora, perdemos o sinal ali atrás, vamos mandar um vídeo em Full HD Teme ainda mantém a ponta, agora com o Palamatuque segurando aqui praticamente o dia inteiro Mostra que tá bem pra caramba Quase vem na roda Caloi com eles, Alisson atrás, Vini vem junto, chamou Rio Se preserva nesse momento, o pelotão ele é metade praticamente do que começou, pra menos Eu acredito, algo em torno aí de 40% do que sobrou aqui do pelotão Primeira meta pra Gleidson Slupo, segunda meta pra Jailson Diniz, um homem da família Diniz, irmão do meio quilo Sem sombra de dúvida, um dos maiores escaladores da história, mandar um abraço aqui pro Alex Diniz Tome Galinde se preserva, o passo do momento do pelotão é conservador Vamos aqui nesse momento pra algo próximo aí de 40km A pouco mais de 60km pra chegada Fala aí Era pra ser só um postinho, né? Eu falei pra você, Guerreiro Que azedá Bom, o que nosso amigo Bahia quis falar ali foi o seguinte, irmão Fiz um treino de 120km pra mim ontem, 140km pra ele Que saiu de casa no pedal Casa caiu pra mim ontem, irmão Não pela quilometragem, mas pela altimetria E eu falei pra ele, irmão Tem treino do pelotão amanhã, casa vai cair pro seu domingo Mas vamos lá Quatro horas de pedal, só pra vocês terem ideia, irmão Então, hoje ele tá sentindo o Cléber Bahia Pejoteiro Raiz Sente a tocada, sente a caminhada Seu fiel escudeiro, Raul Estevinho Na minha cabeça ficou jogado, ficou na queda Na minha cabeça, não tô vendo ele no pelotão Mas vou perguntar pro Raul O que é que ele tava fazendo do meio do pelotão pra trás Um cara que tá sempre na ponta do pelotão Na margem ali de segurança Pessoal sabe que um pelotão como esse Do meio pra trás é... Kamikaze, né? Ali só fica nego que se bate Não era terreno pro Raul Na minha cabeça ficou na queda Mas já chegamos ali no pelotão que picou Nada consta Pessoal levantou aquele arranhãozinho Aquele ralado suave no equipamento Mas graças a Deus, nada consta Jesus, nesse momento Ainda só se preserva Tem um pedal aí extremamente conservador Não pegou a ponta em nenhum momento Na minha cabeça, quando voltar Quando virar Deve começar os ataques Galindes No pelotão Tomi Galindes, o triatleta No pelotão Muito bem encaixado Sempre ali Entre os primeiros homens Pelotão da morte É isso aqui, irmão Só vermelho na ponta Só vermelho na ponta Os caras vieram pra roubar a cena, hein? Estão roubando Wesley na ponta Alisson com ele Alisson vai bem Tá treinado, hein? Com pouco treino Se agarra no pelotão Veio de pouco treino Acompanho um pouco aí A história dele Conseguiu se agarrar Bom, Slupo Como deu pra ver O PM tomou conta do treino, hein? O PM toma conta do treino Põe cinco homens na ponta Guarda o Gleidson aqui Abre mais, Rodrigo Abre mais Pelotão da morte Dita o ritmo hoje do treino Armou seus seis homens Vem com cinco na ponta Deixa o Slupo guardado Chamorriu Chamorriu Chamorriu, vê quanto tá dando de média pra mim depois Quarenta e oito Bom, segundo chamorriu aqui Quarenta e oito de média Esse pelotão saiu Com praticamente Cinquenta por cento Sessenta de homens a mais Ele picou Com Quinze quilômetros De quinze a dezoito quilômetros O pelotão teve uma queda Acabou picando Metade dos homens ficou Nessa metade Eu tô vendo que o Meu amigo Raul Estevinho ficou Mas pelo que eu já tô sabendo aqui Nada consta também Vamos pra nossa terceira meta volante No treino do pelotão do Jockey Bom pessoal, momento agora que o pelotão Entra na rodovia Ayrton Senna Vini na ponta Chamorriu tá meio conservador ainda também Aqui tá fazendo um pedal Mais estratégico Vini na ponta PM Tito Ritmo Uma meta foi pro PM Meta Em cinco quilômetros Meta em cinco quilômetros Bom, começa aqui a briga agora pela terceira Terceira meta volante Palamachuk Começa aí se tá o pelotão Começa a bater Mais um homem do PM solta De roda Calói vem atrás Chamorriu Solta junto também Começa a batalha pela terceira Meta volante Meta com cinquenta e sete Quilômetros Isso Cinquenta e sete Isso, meta com cinquenta e sete Quilômetros Na minha cabeça Estamos aí a Três quilômetros Pouco menos que isso Pra terceira meta volante O Wesley vem preservando Vem Debatendo com o chamorrinho Na minha cabeça Base aérea Tinha Homem aqui da base Tinha meio que obrigação De buscar a meta Tá em casa O terreno é deles Sabe onde tá a meta Calói vem guardado Peter vem com ele Bahia Só se agarra Paga o preço Do treino de ontem Paga caro Cento e quarenta de ontem Hoje tá cobrando Cada metro Que rodou ontem Não posso deixar de ressaltar Aqui o excelente trabalho Que vem fazendo O Pelotão da Morte Os caras vieram com seis homens Roubaram a cena Já na primeira meta Volante com o Gleidson Slopo Fazendo a primeira meta Chamorrinho Tá fazendo carreira solo Hoje Não trabalha pra ninguém Embala o Pelotão Apenas na ponta Nesse momento Tira pra gastar Todo mundo sabe É um passista De natureza É forte De natureza É dele pegar a ponta E veio bem hoje Se preparou Treinou a semana inteira Pra rodar bem Segundo ele A dez quilômetros atrás Viam com quarenta e oito De média Esse pelotão saiu Com mais ou menos Noventa homens Tivemos ali Na quebra Pela natureza dele Mesmo Porque o pelotão Anda forte Isso de bandeira Já fica a vinte por cento Tivemos um corte Com quinze quilômetros Uma queda Onde mandamos ao vivo No pelotão O pelotão vinha Limpo A queda foi entre eles Cruzamento de roda Na minha cabeça Seguimos aqui Com o que sobrou Do pelotão Vamos pra terceira Meta volante Na minha cabeça Em dois quilômetros A partir desse ponto Vamos embora Rodrigo Mostra aqui não Mantenha o passinho Porque aqui O terreno é hostil Irmão Para se preserva Se guarda atrás Segura aqui Segura aqui Segura aqui Vai Jesus Vai tentar Jesus Vai tentar A outra meta Tempo Vai tentar a meta Do Da Tietê Meta Ali Do IMB Jesus deve tentar A meta do IMB Essa meta aqui É conhecida como Meta da USP PM na ponta Quando virar Começam os ataques Jesus promete atacar Bem Tiago Andrade Anderson Besqueta Se o filho dele Já está guardado Menino está bem Está na viatura Só roda Só gira Ricardo Campilo Deve mostrar serviço Também é um passista Muito forte Associação Ricardo Reis Manda dois Dos seus melhores homens Para o treino Do pelotão E um deles Está aqui na ponta Está aqui na frente Está no meio do pelotão Vamos mais O Diego Pega mais a frente De olho no Vini É Sprinter Ficar de olho nele Se for para a chegada Com ele Está ruim É um péssimo negócio René com eles Pelotão embala Bushidi na ponta Velo 48 O Velo 48 Pessoal Agora É Specialized Velo 48 É Specialized Opta pelo melhor Meta em um quilômetro Um quilômetro Começa a esfarelar o pelotão Bushidi se agarra Bushidi põe do lado Chamorriu embala Bate cedo demais 700 para a meta Na minha cabeça Mais a frente Eu quero a meta de frente Izupo embala Izupo embala Izupo na ponta Mais a frente Rodrigo Wesley com ele Peter atrás Peter não abode Derrota o Wesley Não dá para o Wesley René deve tentar René deve tentar Vai berrar para o Wesley Ele não faz essa meta Vai berrar para o René também Bateu cedo René e Wesley Abre 50 Abre 20 metros René Vai, 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 vai Vai, Rodrigo Tira daqui A meta é na segunda placa Berrou para o René Bateu cedo demais Vai tentar se agarrar na roda Cara, não sei o nome do atleta aqui Mas é forte A meta Não, vem Meta na placa Cara, PM ainda vem se batendo atrás PM vem se batendo atrás Está em definição Não está decidido ainda Mais a frente, Rodrigo Mais a frente, Rodrigo Não perde mais Não perde mais Parabéns Quero pegar o nome do seu Põe na esquerda, Rodrigo Põe na esquerda, Rodrigo Põe na esquerda Valeu, valeu, valeu É só dar uma chiadinha aqui Coisa natural Pegar o nome do fuzileiro ali, irmão Cara Ele tentou a primeira meta Foi bem Não deu para ele Na terceira meta Conseguiu Eu vou falar com você Vou falar com o cidadão aqui, irmão Rapaz, aqui está de parabéns Vira aí Rapaz, aqui tem que fazer uma manobra, hein É A pegada é essa, irmão Parceiro, parabéns Você tentou a primeira meta Não deu Foi por pouco Foi para a segunda Terceira meta Agora Qual o nome mesmo? Gustavo 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 o quê? Machado Gustavo Machado Caramba, surpreendeu, hein Gustavão Tem mais duas Tem mais duas Tirou a onda, hein Tem mais, você ouviu isso? Tirou a onda Tem mais duas Gustavo Machado Tira a onda Segura, segura Deixa aí, Rodrigo Deixa aí, deixa aí Dói nada Dói nada Segundo o Santa Cruz Não dói nada Gustavo Machado Cara, eu nunca vi ele aqui no pelotão Eu não me lembro dele Né Mas Tirou a onda, hein Deu por cima Do PM Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toca ali acima Meta para o Gustavo Machado Terceira meta Pega outra faixa, Rodrigo Vamos embora Mais a frente Pega a frente Pelotão vai virar Agora e começa Agora começa realmente O treino do pelotão O vento Cara, o vento não ajuda É bom ressaltar O vento não ajuda É extremamente forte Vamos embora, Rodrigo